Olá, meninas e meninos! Nós tivemos uma aula sobre Fundation Fase 1. Será que você entendeu bem o que é o Fundation Fase 1? Eu vou retomar um pouquinho. Se você não assistiu a aula, eu aconselho você a ver a aula. O link está aqui embaixo da aula do Fundation, onde eu faço bem esmiuçado toda a explicação da Fundation Fase 1. Nós vamos continuar ainda com o Fundation da Fase 1, para depois entrar no Fundation Fase 2. Eu quero que você fique bem craque em fazer Fundation. E depois que você aprendeu direitinho, aprendeu direitinho, você não vai querer mais fazer outra coisa. Você só vai querer fazer Fundation. Tenho certeza disso. É bem gostoso, é bem tranquilo de fazer e é prático. É uma técnica muito prática dentro do segmento do Pet Work. Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então, não se esqueça. Curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Então, na aula anterior, o que nós fizemos? Nós montamos essa tulipa aqui. Nós montamos um bloco da tulipa e depois eu montei o segundo aqui, onde dá para fazer um barrado ou até mesmo duplicar e fazer um bloco. Hoje, nós vamos construir este bloquinho de barco, que também é da Fase 1 e ele fica muito legal, fica bem interessante para fazer, para enxovar o de bebê. Então, se você pretende fazer uma manta de bebê ou mesmo para uma criança, o bloco do barquinho fica bem interessante. Qual que é a diferença? Eu não entendi muito bem, Ana, você falando Fondeixo Fase 1, Fondeixo Fase 2. Esse bloco aqui da tulipa, que será uma próxima aula nossa, esse bloco aqui, dessa tulipa aqui, ele é um bloco de Fondeixo Fase 2. Então, esses daqui é Fondeixo Fase 1. O que é Fase 1? Onde eu construo de uma vez só o bloco todinho. Nesse caso aqui, eu não consigo construir o bloco todinho de uma vez só. Eu tenho que fazer ele pela Fase 2. Então, se você olhar no avesso, eu tenho emenda aqui, tenho emenda aqui e tenho emenda aqui. Então, eu tenho três emendas. Então, para construir este bloco aqui, para construir este bloco aqui, esse daqui eu faço na Fase 1. Esse daqui, eu vou precisar fazer primeiro só a tulipa, onde, se você quiser, você pode utilizar... Aqui seria a Fase 1, se eu fosse trabalhar só com a tulipa. Seria o caso desse daqui. Mas, se você quiser o caule, o caule eu tenho que fazer desta maneira aqui e depois desta maneira aqui, olha. Então, para fazer este bloco aqui, eu tenho que dividir ele por partes. Então, quando o bloco é um pouco mais elaborado, aí sim eu tenho que trabalhar por fases, por etapas. Então, por isso que a gente denomina Fondês de Fase 2. Eu não vou me ater a essa explicação aqui. Essa explicação aqui será numa próxima aula. Fique atento aí no nosso canal, que nas próximas aulas eu vou explicar como construir este bloco da tulipa. Então, você vai ter o bloco da tulipa deste daqui, olha. Você vai ter este bloco da tulipa aqui. Você vê que eu já dei a aula, já está aí. Aqui embaixo na descrição do vídeo, está o link para você assistir o vídeo. Assiste, porque eu fiz a explicação bem esmiuçada. Eu fui para a máquina, fiz a explicação bem esmiuçada de como construir Fase 1. Hoje eu vou explicar outro bloco, vou dar outro modelo de bloco do barquinho para vocês. E na próxima aula a gente vai fazer o fundeixo da tulipa completa aqui, que é a Fase 2 do fundeixo. Então, este daqui é para uma próxima aula. Hoje a gente vai se ater ao barquinho. Para fazer o barquinho, é uma vez só que eu construo o barco todo. Então, o que você vai separar? Você vai separar, a primeira coisa, você vai separar os tecidos para o céu. Então, eu escolhi um tecido azul clarinho aqui para o céu, um retalho de azul clarinho para o céu. Um tecido mais texturizado, imitando madeira para o barco. Peguei um tecido mais, um tom acima desse daqui, para fazer o mar. Pode fazer um azul um pouco mais escuro para fazer o mar. E coloquei dois tecidos para fazer a vela. Coloquei um azul e um vermelho para fazer as velas. Então, basicamente, são estes tecidos aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco tecidos, tá? Cinco retalhos de tecido para construir o barquinho. Separa os seus tecidinhos aí. São retalhos, pode ver que são todos cortados, são retalhos mesmo de tecido. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai pegar o molde do papel, o molde do papel, vai passar para a entretela, vai pegar uma entretela sem cola, vai copiar na entretela sem cola, e vai vir aqui e vai marcar na entretela a sequência no menu. Então, eu tenho aqui o número um aqui, o número dois aqui, o três, essa é a sequência que eu vou trabalhar. o quatro, o cinco, o seis, o sete aqui e o oito aqui. Eu vou até pegar uma caneta, que eu vou escrever com uma caneta, que acho que vocês vão enxergar melhor. Peguei uma caneta e vou escrever aqui, olha. Então, eu tenho o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete e o oito. Então, o um, céu. Então, eu venho aqui e escrevo céu. É o tecido que eu vou usar no céu, que é o azul mais claro, olha. Céu. Aqui é céu também, olha. Aqui também é céu. Então, aqui, aqui e aqui, são as cores mais claras do azul. É o céu. Aqui, vermelho. Vermelho. Aqui, azul. Aqui, azul. Aqui, madeira. Meu tecido imitando a madeira. E aqui, azul. Vou pôr a Z, que eu já sei que é o azul mais escuro, olha. Então, eu já vou pra máquina, você já leva pra máquina, marcando aqui atrás. Porque aqui é o avesso. Aqui é o avesso. Todas as cores que você vai trabalhar. Então, escreve na parte da... Escreve na parte que você vai trabalhar as cores que você quer. Isso facilita você na hora de pegar os tecidos. Então, eu já sei que aqui eu vou ter que colocar tecido de céu. Aqui eu vou colocar o tecido vermelho. Aqui eu vou colocar o azul. Aqui vai ser madeira. E nos cantos eu vou colocar o azul do mar. Tá? Então, aqui eu não escrevi, porque eu já tenho uma certa parte, mas escreve, que facilita. Enumera e escreve, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo número 1. Então, primeiro o número 1. Que cor que eu tenho que pegar? Tenho que pegar o meu azul claro. Então, eu vou pegar esse tecido azul claro pra fazer o céu. Vou vir aqui. Vou posicionar o tecido. Aqui, olha. Vou vir aqui. Ele vai ter que costurar... Vou ter que costurar aqui. Certo? Vou fazer isso daqui. Então, quando eu tenho triângulos assim... Vamos supor, aqui é um triângulo grande. Então, se eu pegar um triângulo, vai te dificultar. Pega um tecido maior. Então, aqui eu peguei um retalho bem grande. O que eu vou fazer aqui? Venho aqui, dobro... Olha, eu dobro aqui nessa parte. Dobro nessa parte e corto o excesso, olha. Venho aqui... Cortei. Nem cortei com a régua, tá vendo? Cortei o excesso. Então, eu vou posicionar... Eu vou ter que posicionar o meu tecido aqui. Aí, eu vou vir aqui. Viro, olha. Viro pro lado de cá. Viro pro lado de cá. Observa que ele já tá... Ó, já tá certinho. Já deixei até uma margem de costura mais certa. E vou passar uma costura daqui até aqui. Certo? Vou fazer isso daqui, olha. Vou passar uma costura daqui até aqui. Vou virar o tecido. Vou virar o tecido. Ele vai ficar posicionado certinho. E vou vir aqui, olha. Vou vir aqui e vou prender ele em volta todinho. Então, eu costurei, virei o tecido. Costurei, virei o tecido e prendi. Observa que aqui, eu prendo essa primeira parte aqui fora, olha. Tá vendo? Essa primeira parte, sempre a primeira parte, você vai passar uma costura fora da linha. Pra segurar. Segurou a primeira parte, eu vou vir agora pra segunda parte. Qual que é a segunda cor? O vermelho. Então, eu vou vir aqui, direito com direito. Direito com direito. Vem aqui, olha. E vai costurar em cima da linha de costura. Você vai repetir esse processo sistematicamente seguindo a ordem numérica. Se você não assistiu a aula da Tulipa, eu te aconselho a assistir pra você entender bem direitinho essa explicação que eu tô dando. Porque eu já fiz toda essa explicação na primeira aula do Fondeste Fase 1, tá? Costurei certinho, prendi a segunda parte. Então, eu costurei primeiro, eu costurei daqui a aqui. Virei o tecido e costurei prendendo toda a parte. Vou fazer agora o 3, que é essa parte do céu aqui, olha. Que é essa parte do céu aqui. Lembrando, essa costura aqui é uma costura de segurança. A costura de segurança eu faço fora da linha do grafite. Só passo na linha do grafite as linhas que estão aqui, olha. Nessas marcações aqui, tá? Costura de segurança eu não passo na linha. Senão, você vai prender o seu tecido. Olha, então, fiz a costura de segurança. Vou costurar o azul claro. Então, posicionei o azul claro em cima do vermelho. Vim aqui, passei a costura, certo? Vim aqui, passei a costura. Aqui, ó, tá bem aqui a minha costura, olha. Tá bem, essa daqui é a linha de segurança. Tá bem aqui, de ponta a ponta. Desvirei, passei a costura de segurança. Vou fazer agora o azul. Então, a mesma coisa. Vai vir aqui, olha. Direito com direito. Direito com direito. E vai passar aqui, olha. Vai passar bem aqui em cima. Daqui até aqui. Então, aqui sim eu vou costurar em cima da linha de grafite. Quando eu costuro em cima da linha de grafite, eu já faço essa costura aqui, olha. Essa costura aqui, ela é feita em cima da linha do grafite. Essa daqui é fora da linha do grafite, que é a costura de segurança. Virou, vai fazer o triângulo. O triângulo, a mesma dica. Não corte pedaço de triângulo. Pega um quadrado inteiro e posiciona. Porque muita gente pega, tenta cortar, e quer economizar tecido, e corta só um pedacinho aqui do triângulo. Quando vira, fica faltando na ponta. Então, a dica é que toda parte que tiver triângulo, você pega um tecido maior, costure primeiro, costure primeiro a costura em cima da linha do grafite aqui, para depois virar e passar a costura de segurança aqui. Tá? Fez a costura de segurança aqui, vai fazer a madeira aqui. Na madeira, você pode cortar um retângulo inteiro aqui. Você pode vir aqui e cortar um retângulo inteiro desse tom de madeira. posiciona em cima, direito com direito, passa a costura daqui até aqui, em cima da linha de grafite aqui, olha. Vou até pegar a régua e vou mostrar. Passa uma costura aqui, bem aqui em cima, bem aqui em cima, de ponta a ponta, desvira, desvira, traz para baixo, aí essa costura aqui já vai estar pronta. Corta o excesso dos cantos, daqui e daqui, e depois você vai posicionar o tecido azul para cá e o tecido azul para cá. Aí você vai fechar o seu bloco. Quando você fecha o seu bloco, aí você passa uma costura de segurança aqui em volta todinho, olha. Aqui em volta todinho. Dica, lembre-se de deixar as margens internas sem rebarba. Evita de fazer isso daqui, olha. Eu deixei de propósito, inclusive, para mostrar para vocês. Eu não quero que fique essa sobra dessa maneira aqui. Eu quero que as sobras fiquem dessa maneira aqui, olha. Sem fazer sombra. Se você fizer uma sobra dessa maneira aqui, e esse tecido que é aqui embaixo, no caso ele está vermelho, mas se fosse um tecido claro, ele daria sombra, tá? Então, essa margem interna aqui tem que ser refilada sempre com uma costura mais estreita. Fechou o bloquinho, fechou o bloquinho, aí sim você pode colocar moldura e montar bolsa necessaire ou até mesmo eu vou montar o meu e vou construir um do lado do outro e vou montar vários painezinhos. Eu vou montar, fazer acho que três por três, vou construir painelzinho só de barquinho, como se fosse um painel para um quarto infantil mesmo. Então, se você não entendeu, achou que ficou confusa a aula, assiste a aula da Tulipa repetindo, porque na aula da Tulipa eu fui para a máquina e mostrei passo a passo como construir. O processo é igual do barquinho, tá? Então, a mesma maneira que eu construí a Tulipa, eu construo o barco. Treina bem, treina bem, faça bastante blocos do Fondation Fase 1, pesquise no Pinterest, na internet, no Google, modelos de blocos que sejam todos da Fase 1 e de uma vez só você consegue construir. Treina bastante para depois a gente entrar no Fondation Fase 2 que será a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, que faça bastante blocos de Fondation e não se esqueça, me marque que eu vou adorar ver os seus bloquinhos de Pet Work de Fondation. Beijos e até a nossa próxima aula. Você que chegou até aqui, eu tenho uma novidade para te contar. Você conhece o Clube Alecrim? O Clube Alecrim é onde você vai encontrar uma aula excepcional gravada, junto com um PDF extremamente detalhado e o mais legal eu vou te contar agora. Tecido exclusivo que você só encontra aqui no Clube Alecrim. Esse tecido exclusivo são os tecidos estampados. Junto com esses tecidos estampados, eu sempre vou mandar para você uma outra combinação coordenada com este estampado. Agora, o estampado você só encontra aqui no Clube Alecrim. Um mais bonito do que o outro. Ah, Ana, eu quero comprar no seu site. Eu consigo? Não. Só vai conseguir adquirir esses tecidos quem fizer parte do Clube Alecrim. Esse tecido eu vou mandar para você para você produzir a peça que eu produzir para aquele mês específico. E esqueci de falar uma coisinha para vocês. Além de tudo isso que eu estou falando para você, eu sempre vou colocar alguns presentinhos surpresa. não vou falar o que são porque eles vão ser surpresa. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou adorando preparar essas caixas, esses boxes. Tenho certeza que você também vai gostar. Venha fazer parte do Clube Alecrim. Ele está sensacional e você vai amar. Beijinhos! tchau, tchau. Obrigado.